Música Então, voltando aqui Quando esse suposto ser que ocorre um problema Vai atrás de um suposto iluminado Um problema O que é isso daqui? Há uma troca de crenças Certo? Esse aqui Acreditou que O problema dele soma Quer dizer, mudou a crença Do problema para a crença em sem problema Mas continuou com a crença Esse aqui Qual a crença desse? Que eu estou sem problema Qual a crença desse aqui antes? Que eu estava com outro problema O que nós estamos falando? Nós estamos falando um eu que está fora disso aqui tudo E desconhece todo esse cenário Não importa se isso aqui parece ser profundo ou não Certo? É por isso que é a famosa meditação Nós estamos dando esses elementos porque a pessoa Quando é fechou os olhos para fazer meditação É evidente que eu estou sabendo que eu estou forçando hoje Estou sabendo Só que não é claro Eu esqueci de nenhum Mas quando você força para o aluno tirar dez Se ele tirar oito E a pessoa está boa Quero dizer o seguinte Se nós Em vez de olharmos Em vez de olharmos para pessoas Aqui Certo? Nós percebemos Que esse ser Onde nós Supostamente estamos Que é aqui Agora Do jeito que nós estamos aqui Nós estamos pegando essa imagem aqui Como um sonho Mantenha em caridade essa cena todinha Então esta cena todinha aqui Se nós Percebemos Nós vamos fazer meditação agora Para tentar aproveitar isso daí Nós percebemos É Que esse universo humano Que a gente está fazendo como real para nós É um sonho Certo? Não tem existência lá fora Hoje nós Nós Estamos usando Nós estamos carregando essa imagem Nós já falamos isso Outras vezes Mas O que eu quero colocar Hoje é da seguinte maneira Que Quando a gente olha aqui Essa imagem Do mundo aparente Consciente de que O ser que está aqui Está tendo a meditação Está olhando esse quadro todo É este aqui só Que tem um único sonho É um único sonho É o sonho deste aqui Que faz imaginar que este aqui É menos desperto que este Esta é a diferença Entre dizer que estes todos aqui estão sonhando Veio a diferença Então Na maneira colocada Como crenças universais A intenção que dava É que Todos aqui estão sonhando Então eu estou sonhando com todo mundo Todo mundo está sonhando com a mesma ilusão Todo mundo enxergando Um mundo ilusório Da mesma maneira Então São crenças universais Agora Quando eu coloco A A A revelação De como realmente a coisa é Será que Como se for Que eu faço a meditação aqui Para mim Fecho os olhos Se nesse instante Eu percebo a revelação Mostrando Como está tudo aí Não vai existir Na minha consciência Ninguém mais vai despertar Deu para entender? Porque tem gente que fala assim Môncio É por isso que Lembra Não sei que o senhor Falei uma 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 Então Quando nós olhamos Isso aqui tudo E nós nos colocamos Na posição Do único Único Sonhador Ou seja Só tem aqui Dez pessoas aqui No meu universo Que estão Com problema Que estão me atrapalhando Ou tudo mais Se eu descubro Que este sonho É o sonho Que o sonhador único Que está Aparentemente Funcionando aqui Onde eu estou Vocês percebem Que isso aqui Tudo desaparece Então se eu quero Despertar Desse sonho Aqui Eu não preciso mais Despertar ninguém Certo? Tá certo? Ele deixou Desfinhar É Primeiro não Primeiro Se ele reconhecer Primeiro Que só ele Estava sonhando Primeiro ponto Tá Você percebe Que só ele Está Enxergando assim Por exemplo Vamos tocar Na minha posição Se eu estou vendo Um monte de seres humanos Só tem um sonhando Não sou eu Tá? Esse é o primeiro passo Da coisa Que cai naquele Primeiro ponto Que nós fizemos De exercício hoje Não é Que nós se mostram Acerca A influência Que cada um Aí pensa Estar sentindo Quando eu faço A sua meditação Não é a pessoa Que está sentindo O que está sendo A balada Só está sendo Suado de energia Aqui É um quadro É um quadro É um quadro mental É um quadro mental Que está sendo mexido Pronto Bom Até aqui Meu pai te vê Então a conclusão é o seguinte Quando as pessoas Foram fazer meditação Que ela esqueça Porque já foi falado isso Esqueça as pessoas Com problemas Com pacientes E tudo mais Pense unicamente em Deus Isso eu vou falar Nós estamos dando agora Uma outra maneira De entender melhor Isso Por que disso Se eu É aquela questão Que eu falei no início Da visão correta Mesma coisa Se eu enxergo Corretamente Isso tudo aqui Então não tem mais Intervenção Em parte alguma Certo Se eu não Chego a esse ponto Isso significa Que eu Estou envolvido Com isso Então É a questão Do único sonhador Não tem crenças universais Está pegando todo mundo Viu a diferença Ou não Eu não estou criticando Esse uso Dessas palavras Elas têm a finalidade Delas também No ponto Em que foram colocadas As palavras Não interessam Essas palavras Aparecimentos Contadinhos Nos ensinamentos O que interessa É sim Da maneira Que elas foram postas Se elas Conduzem O não despertar Que elas Propõem Entendeu? Isso aqui Exige mais Aquela É muito mais fácil Chegar para a pessoa Que me incomodou Com você Para a pessoa Para se despertar Porque se ela Estivesse esperta Ela teria que ver isso Comigo Então Do que Eu fechar os olhos Não estou vendo Uma pessoa Corretamente Sou eu Que estou sonhando Nesse quadro Que está mais solto Quem diga Existe mais bravo Existe mais bravo Isso aí Mais da pessoa Mais da pessoa Dedicação Eu vi uma frase No meu conceito Entendeu? E ele fala Sobre elevação De conceito Você já falou Que o conceito É uma coisa sua Exatamente E uma pessoa Para a outra O que ele fez? Quer dizer E resumo Aquela questão Da ilustração Que eu falei Se não Eu tenho um copo De vinho Aqui Se eu parto De que isso aqui É vinho Isso aqui é 100% Vinho A pessoa hipnotizada Que acha que é leite Ela vai Todo dia Tomando aquilo Descobrindo o que é Leite De repente Ela vai começando A informar Para ela Que é vinho E fala para ela Você precisa Conscientizar-se Que isso aqui é vinho Até ela vai Percebendo aos pouquinhos Que isso aqui Pode ser mesmo O tal do vinho Então Se for vista Do lado Da hipnose Está acontecendo o que? Esse leite Que aos poucos Está acendendo lugar Para o vinho Só na consciência real O ilusório Percebe? Na consciência real De como a coisa é Sempre é vinho E a pessoa Sempre tomou o vinho Do jeito que ele é Então Todos esses ensinamentos Que partem Das variações De coisas A gente tem Por exemplo A elevação de consciência Considera que o tempo existe Mas não é possível A maneira de focalizar É a mesma coisa Existem dois lados Daquela questão Do sol O sol está brilhando aqui E a terra está aqui Tem a nuvem no meio Quando eu olho do lado do sol Ver se tudo iluminar Eu posso olhar na terra E falar que está dublado Tem hora Tem hora que não está dublado O quadro a ser analisado É o mesmo Só que O ângulo De visão é diferente E nós enxergamos A partir da eternidade No caso O quadro divino Não importa Se a nossa consciência É Deus E a pessoa aceita isso Não importa Que não esteja aparente Disso O importante é que a verdade é essa Agora Se a verdade é essa O que confirmar a inverdade Para que perder tempo Com a inverdade Mesmo que aparentemente Ela esteja a nossa frente Então A nossa preocupação É de mesmo que a aparência Mostre tal coisa A verdade não é aquela Então a gente descarta Não interessa Isso é um exemplo Tive intenção de saúde A pessoa está com um problema de saúde Então o que ela faz Ela fica assim É mas Na aparência Tem esse problema Percebe onde Entra a falta do princípio Se ela tem a consciência De que o universo Não é como se mostra Então ela vê Aquele ser lá Com tal problema de saúde Que ela tem aqui dentro Se ela faz esse mecanismo Que nós estamos falando aqui Só existe um sonhador Olhando esse quadro todo aí Inclusive Eu estou tentando Que tem essas pessoas todas aí No mundo Nascendo Tivemos problemas e tudo mais E eu também tenho Um ser Carnal Com problema físico É o mesmo sonho É um só Se esse aqui Despertar Para a atividade dele Esse Despertar Esse quadro Desaparece Com O sonho amor Junto O sonho amor Obrigado.